Bom dia, JGT, aqui no Santa Maria, nós estamos fortemente, quem tá de frente é os cria, o Gilmar já deu o papo, vamos invadir outra vez, tá aberta a temporada pra matar os saragueis, o Vitinho e o Catita, pode chamar que eles vai, o Jonathan e o Lorim, na guerra quer mais e mais, veio o papo dos irmãos, nós vamos atravessar, com o André e o Catatau, a guerra vai começar, mas a guerra continua, não podemos desistir, enquanto eu tiver um, nós não saímos daqui, usamos a inteligência, vamos matar um por um, agora é questão de honra, acaba com a saraguei, mas esse foi mais um dia que o Gilmar demonstrou, se é papo de invasão, pode me chamar que eu vou, mas esse foi mais um dia que o Gilmar demonstrou, se é papo de invasão, pode me chamar que eu vou, se é papo de invasão, pode me chamar que eu vou. Bom dia, JGT, aqui do Santa Maria, nós estamos fortemente, quem tá de frente é os cria, o Gilmar já deu o papo, vamos invadir outra vez, tá aberta a temporada pra caçar os saragueis, o Vitinho e o Catatau, pode chamar que eles vai, o Jonathan e o Lourinho, na guerra quer mais e mais, veio o papo dos irmãos, nós vamos atravessar, com o André e o Catatau, a guerra vai começar, mas a guerra continua, não podemos desistir, enquanto eu tiver um, nós não saímos daqui, usando a inteligência, vamos matar um por um, agora é questão de honra, acaba com a saraguei, mas esse foi mais um dia que o Gilmar demonstrou, se é papo de invasão, pode me chamar que eu vou, mas esse foi mais um dia que o Gilmar demonstrou, se é papo de invasão, pode me chamar que eu vou, se for papo de invasão, pode me chamar que eu vou.